Fala pessoal, PG aqui pra vocês. Mais um vídeo pro canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho dessa isca aqui. Várias e várias e várias cores, tá? Pra você dar uma olhada. Pra quem não conhece, vai conhecer hoje, nós vamos fazer o review. Essa isca aqui chama-se Cruel. O nome dela não é à toa, nós já gravamos inclusive ela na prática. Foi muito bem. Mais pra frente aí nós vamos soltar o vídeo pra vocês também. Chama-se Cruel. Uma isca bem diferente. Se vocês repararem aqui, ela tem uma barbela reta. A barbela dela é totalmente reta. É uma isca que apesar dessa barbela bem estranha, ela é uma isca que nada muito bem, rebola muito bem, mas tem como característica principal uma chamadinha quase um popper. Uma chamadinha bem violenta, flutuação extra rápida. Pra dias aí onde você estiver com a água bem barrenta, né? Bem escura, bem suja. Precisa chamar a atenção, fazer aquele barulho, aquele estardalácio do pesqueiro. Ela vai ser o coringa na sua caixa de pesca, sem dúvida nenhuma. Vamos lá na bancada. Eu vou mostrar pra vocês no detalhe as cores disponíveis. Eles vão falar um pouquinho das características dela em relação a peso, tamanho, essas coisas assim. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. As iscas são exatamente essas aí que eu vou mostrar no detalhe. A isca é essa aqui, ó. Você vê aquilo que eu estava falando. Deixa eu só tirar aqui da frente, vai ficar mais fácil pra vocês verem. Depois eu mostro cada uma das cores, tá? Tá vendo o detalhe da barbela que eu falei? É uma barbela reta, que faz uma angulaçãozinha aqui. É uma isca que ela, quando você faz a chamadinha, ela espalha a água, porque ela funciona quase como um popper, tá vendo? Mas apesar dessa característica esquisita na barbela, que faz com que ela fique muito boa em relação aí a popper, a chamadinha, né? A esse artifício que a gente usa quando a água tá suja, quando você precisa fazer barulho, quando o peixe tá atacando a surfiça. É uma isca que você consegue praticamente trabalhar como um stick. Apesar disso, mesmo assim, ela trabalha muito bem também na água como uma isca tradicional, tá? Sem problema nenhum. E tem várias cores. Ela tem oito cores, essa isca. Vou mostrar as cores pra vocês? E vou mostrar também. Então, é uma isca que chama-se Cruel, tá? Aqui as características dela. Ela é uma isca que tem nove gramas de peso, tem um peso muito bom pra arremesso. Tá vendo aqui, ó? Nove gramas de peso, tem um peso muito bom pra arremesso, tá? Ela mede 7,5 centímetros. É uma isca legal, tem um tamanho ótimo pra peixes grandes e pequenos, tá? E a ação Stick Popper, tá? Stick Popper. Apesar de ser uma isca de meia água, é uma ação Stick Popper. Essa aqui, pra você ter uma ideia, branca, osso. Tradicional branca-osso. Transparente com amarela, uma cor muito boa, quando a água tá mais clara, né? É uma isca muito boa, uma cor muito boa. Já peguei muito peixe. Branco-osso, com detalhezinho aqui na cabeça vermelho e as costas amarela. Muito boa. Cor pegadeira. Essa aqui é muito bacana, eu gostei muito dessa cor. Barriga laranja, transparente e o dorso amarelo. Muito, muito bom mesmo. Essa aqui, eu tenho vídeo, inclusive, no canal com iscas dessa cor aqui, tradicional da KV. Muito boa. Cabeça vermelha com transparente. É uma cor que funciona e funciona muito bem. Pegou muito bem. Transparente, barriga laranja e dorso preto. Muito bom. Muito bom. Cor bacana também. Tradicional, prata, né? Funciona e funciona em muitas ocasiões. Muito boa a cor. Espetacular. E branco com a cabeça vermelha. É uma isca muito boa, como eu mostrei pra você. É um Stick Zara. Chama-se Cruel. Da KV. Peso 9 gramas. Medida 7 centímetros. Ação. Stick Popper. É uma isca muito bacana. Vale muito a pena. Ela tem várias e várias cores. São oito cores disponíveis. Tô só ajeitando aqui pra vocês conseguirem dar uma olhada geral. Mas é muito bacana. É uma isca que vale a pena você ter na caixa. Mais pra frente nós vamos trazer pra vocês aí o teste que nós fizemos na prática. No mangue. E vale muito a pena. Eu peguei muitíssimo bem com essa isca. Muitíssimo bem. Num dia que eu escolhi um dia bem ruim. Proposital. Porque é uma isca que você vai usar como coringa. O dia tá meio ruim. A água tá suja. Esses dias ultimamente tem chovido demais. Então a água tá bem suja. Então eu escolhi exatamente dessa forma. Pra ver a eficácia da isca. Num dia muito bom ela vai pegar. Fácil, fácil, fácil. Num dia ruim. Se ela estiver pegando bem. É porque a isca passou efetivamente no teste. Certo pessoal? Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto